É muita sofrência pra uma pessoa só Eu olho pra mim e até eu tenho dó Tinha apenas um sonho na mala E uma voz dizendo que me ama Mas quem ama não trai, não mente Você não me engana Eu subi no altar só pra desmascarar sua farsa Conta agora se a mãe tira ela ou eu Cria vergonha na cara Tudo que falou era mentira O que prometeu foi fantasia Mas girei a chave e tem partida Hoje eu posso tá por baixo Amanhã tô por cima Desatola a bandida Seja na lama ou na asfalta A estrada ensina Desatola a bandida Entenda de uma vez Cê vale muito menos Que a minha caranga 86 Eu subi no altar só pra desmascarar sua farsa Conta agora se a mãe tira ela ou eu Cria vergonha na cara Tudo que falou era mentira O que prometeu foi fantasia O que prometeu foi fantasia Baixa amanhã Amanhã tô por cima Seja na lama ou na asfalta A estrada ensina A estrada ensina Desatola a bandida Entenda de uma vez Cê vale muito menos Que a minha caranga 86 Você vale muito menos Que a minha caranga 86 É muito mais Música Música Legenda Adriana Zanotto